Olá meus queridos povo lindo de Deus Povo lindo de Deus Eu estou a quase duas horas Tentando me acalmar Tentando me equilibrar Teu domínio, controle Pra poder trazer uma história horrível Cabeluda Escandalosamente terrível pra você Pois a minha mulher disse Não vamos levar sujeira e jogar pra debaixo Barrer e jogar pra debaixo do tapete Não vão fazer isso Existem coisas que acontecem no ministério Em uma igreja LPD Que precisam ser mostradas Acontece em todas as igrejas Mas no LPD Eu não posso esconder Isso de você Até rimou Pois que você não faz ideia do que passamos Nos bastidores Você não faz ideia O que enfrentamos Pra ajudar Homens e mulheres Que ainda que se sintam Diferente Ainda que queiram mudar Seu rosto Seu rosto Seu corpo Não estão felizes Com seus órgãos genitais Mulheres Não estão felizes Com seus seios Homens Mudam Colocam Próteses Seios E ficam aparentemente femininos Só essa semana Quatro Transexuais Travestis Mulheres trans Vocês conhecem por isso Me pediram ajuda E agora mesmo Outra moça Outra moça muito linda Muito parecida com as de antes Muitas moças Foi um espirro Muitas moças Parecidas com as de antes Nos procuraram Uma pergunta no grupo Quais são os requisitos Para uma mulher Ou um homem Vim fazer uma cirurgia Uma ação social Promovida pelo LPD E o nosso trabalho A Kátia Nossa seguidora No Rio de Janeiro Ela também perguntou Pastor Não é muito cedo Para fazer uma cirurgia Num rapaz Numa moça A Kátia Ofertou Cinco mil Para Para a cirurgia Da Isabela Que já foi toda paga Marcada para o dia Vinte e quatro De junho Em BH E aí a Isabela Vai ter os seus Seios lindos Novamente Já é uma moça Transformada Já é uma mulher Transformada Pelo poder de Deus Muito aparentemente Linda Fisicamente linda Rosto lindo Voz linda Liberta Uma menina Que teve um novo Nascimento A Isabela A Suzana A Suzana sim Que disse Para mim Eu quero Eu peguei Nosso dinheiro Do ministério O dinheiro De ofertas E também Da monetização Do Youtube Nós colocamos Uma prótese Na Suzana Uma semana Depois Um seguidor Nosso Muito conhecido Abençoou Nosso ministério E nós ajudamos Outros rapazes Então não está escrito Na testa Bom caráter A gente pode Averiguar Julgar Talvez Podemos Perceber Podemos Tirar alguma conclusão Com comportamento Mas ninguém É o que fala Eles veem Tudo bonzinho Tudo amoroso Tudo meigo Tudo humilde Eles veem Pedindo Cheios de amor Quando começa A ter aquilo Que quer Consegue Aquilo que quer Começa a colocar Garrinhas de fora E começam Mostrar Verdadeiramente Quem eles são Então leva Tempo Leva bastante Tempo Na vida do cristão O que não é bênção É lição É lição Você entende isso? Terrível Então a gente vai Trabalhando E adquirindo Experiência Então nós vamos Esperar mais Vamos Averiguar Mais Vamos Perceber Mais O Eric Está há mais de dois anos Querendo tirar mamas O Moab Ficou três anos Querendo tirar aquilo E tirou E ontem Deixou meu coração Arrasado Ao ter que Voltar Para a vitória Por um tempo Pois o dia de amanhã Pertence a Deus A gente teve Grandes Decepções Poucas Mas grandes Decepções Na verdade A estatística Igual Marcos Feliciano Perguntou para mim Qual é a estatística Quantos já Desistiram Quantos Já Desistiram Poucos Poucos Desistiram Poucos Se levantam Contra o ministério A maioria Nós Tivemos Êxito Tivemos Alegria Tivemos Honra Tivemos Muito Prazer Em ajudar E uma Minoria Muito Pequena Mesmo Tivemos Uma grande Tristeza Né Então Por último Eu vou falar Da pior decepção Que o ministério Teve Nós recebemos Um convite De buscar Uma menina Menina linda Fisicamente Uma cara Linda Tanto masculino Quanto no feminino Ela parecia Um rapaz Bonito Mas quando Tirou a barba Muito Barbuda Ela Notava-se Pelo olhar Pelas expressões Que ela era linda Deformada Do pescoço Pra baixo Um corpo Todo destruído De hormônios Masculinos De testosterona Essa moça Estava em BH A gente foi Até lá A gente fez Um vídeo Com ela Barbuda Falei Por que você Não tirou A barba Porque eu Queria fazer Vídeo Com vocês Barbudo Todos os Vídeos Estão Privados Dela Todas as Mensagens Arquivada Dela André Ficou muito Emocionada Eu também Fiquei Emocionado Falei Tem certeza Do que você Quer? Sim Tem certeza Absoluta Pra dentro Filha Vai pra dentro Vai pra mamãe Ó Tem certeza Do que você Quer? Sim Quer tirar A barba? Quero Quer colocar Os seios? Quero A gente levou Numa clínica Tá lá Nove sessões Só fez uma A gente levou Numa loja Pra comprar cabelo A gente montou Ela de mulher Ela odiou Claro Saiu louca A gente teve Toda paciência E todo amor Mas satanás Já estava usando A vida dela Ela mentindo E enganando A gente Dentro de casa Ela não foi Sincera De maneira Nenhuma Eu não sei Qual era a intenção De seu coração Qual era as intenções De seus pensamentos Mas com o ministério LPD Satanás Você pode se levantar Mas é pra cair Porque a gente Vai pra cima A gente vai pra cima E Deus É o dono Dessa obra Então eu vou te falar Uma coisa Indemoniada Nada que você Fizer contra nós Você vai ter êxito Você não Vai vencer Demônios Malditos Vocês não Irão vencer O LPD A gente foi Da cidade dela BH Na verdade Ela não é de BH Ela é de Ipatinga Minas Gerais Mas ela estava Em BH Num apartamento Com Pessoas Que eu não conheci E essas pessoas Até foram embora Com os móveis dela E ela estava Louca aqui dentro Porque essas pessoas Deram golpe Nos móveis dela Móveis não Lixos Que ela tinha Dentro de casa Porque golpe mesmo Ela deu Em outras pessoas De BH A gente foi fazer Uma agenda Em Poços de Caldas E lá em Poços de Caldas Essa criança Criança do cão Essa moça Essa Homem Esse Se envolveu Com uma mulher Sem ninguém saber Sem ninguém ver Na nossa cara E a gente Não percebeu Nada Não está escrito Na cara De ninguém Bom caráter Verdade Honestidade Integridade De vida Sinceridade De coração Mas eu digo Aqui pra você Ninguém é O que fala Isso foi uma frase Que minha tia Remedinhos Maria dos Remédios Disse pra mim Ninguém é o que fala Meu filho Quantas pessoas falam Que te amam E matam E destrói Quantas pessoas falam Que te querem bem E te apunhalam Pelas costas Essa moça Nós trouxemos De volta pra cá Fomos pra Brasília De Brasília Eu tinha agenda E férias Em Nordeste Ela voltou Pra casa Junto com Danilo Danilo participou De tudo Conosco O nosso Danilo Está muito Bem Morando lá Na tenda Do LPD Junto com Adriano Junto com Douglas E com o Eric Que chegou Essa semana Que eu já Catraquei a orelha Dele Muito Tá Não pensa você Que você vai vir Pro nosso ministério E fazer o que você Quer aqui não Capeta Eu sou muito bravo Sou muito bravo Teve uma segunda Que no terceiro dia Não pegou nem as coisas dela Ó Fugiu não Foi embora no meu carro E lá no centro de São Paulo Voltou pra Natal Normas Regras E limite Não quer Tchau Ninguém Tá te obrigando A nada Mas essa Essa criaturazinha Manteve um caso Com uma mulher Na igreja Dentro da igreja E ela Não é safada Sozinha A mulher Casada E mãe De duas filhas Se amigou Com essa criatura Abominável Essa menina Que está Essa mulher Que estava dentro Da nossa casa Menina lobo Era assim que eu a chamava Na brincadeira Porque ela tinha muita barba Pelo Pelo corpo inteiro Muito pelo Fez Tirou tudo na cera Junto com a Andréia Em Brasília Mas ela Saiu da minha casa Com menos de um mês Eu estava em Pernambuco Fazendo visita nos lares Já tinha acabado as férias Fui pregar num culto em Aracaju Essa criatura Em menos de uma semana Arrumou não sei como Até sei Mas não quero falar Enganando as pessoas Ela tirou a prótese Que nós colocamos nela Ela mandou pra mim Ela ligou pra mim Pro chamada de vídeo E disse que ia tirar Eu fiquei arrasado Chorando Tentamos jejuar Nem conseguimos De tanta dor no corpo Dor de cabeça E aflição na alma Tinha um rapaz Um dos nossos Preferidos LPDs Um jovem Talentosíssimo Um dos melhores Um dos melhores Cabeleleiros E barbeiros De São Paulo Se apaixonou por ela Deu a ela Um celular Ela enganou ele Arrancou muito dinheiro dele Enganou o coração dele Ele se apaixonou Ele teve que fazer Até exceções Com o psicólogo De tanto amor Que ele sentiu por ela Veio aqui pra casa Por causa dela Deu dinheiro a ela Deu um iPhone 13 Pra ela Eu disse pra ele Não dá Eu falei pra ele Se afastar dela Eu fui contra Não levei nada Pra rede social Porque eu não queria Ver ele sofrendo Eu sabia que ele Ela não prestava Eu já estava vendo O comportamento dela Aqui dentro de casa Mimada Abusada Preguiçosa E ela percebeu Que eu estava notando O comportamento dela Que ela disse Eu não vou ficar aqui Eu vou pra Poços de Caldas Ou vou voltar Pra minha casa Em Patinga E ela voltou Só Deus sabe pra onde Porque mentirosa Oportunista Ela deu Maiocano em nós No rapaz E enganando E destruiu Uma família Em Poços de Caldas Uma igreja Ficou muito arrasada O pastor Ficou muito triste Me ligou chorando Com muita tristeza No coração Mas deixa eu te dizer O joio Tá dentro da igreja Tá cheio de gays Lésbica Travestis Adúlteros Tá cheio de crentes Travestidos De lobos Dentro da igreja Não culpe Ninguém Gente mau caráter Tem todas as religiões Tem todos os lugares Não só na comunidade LGBT Não Gente ruim Tem dentro da igreja A igreja não é tribunal É hospital Só tem quem não presta Vocês não sabem Mas esses dias Eu passei o inferno Eu fiquei uma semana Sem gravar vídeo Quase doente Tive que tomar Remédio controlado Durante cinco dias Só que eu não costumo Só que eu não costumo Que eu não gosto De tomar essas coisas Viciam Eu não preciso Eu sou muito bem Psicologicamente Eu tenho minhas faculdades mentais Eu tenho minhas faculdades mentais Normais Acredite se quiser Foi uma semana Irmãos Eu não consegui gravar vídeo Chorando Triste Por causa do espírito De contenda De fofoca De tribulação Fraqueza da carne Desses rapazes Quedas Desvaneios Mas hoje estão todos bem Sabe por quê? Porque eu não desisti deles Eu não joguei pra fora da tenda Não joguei pra fora da minha casa Não mandei ninguém embora Dei amor Dei carinho Além de todo suporte Fizemos todas as cirurgias Todas Agora serão marcadas Douglas e Eric E o Adriano e o Danilo Estão cuidando da tenda Lá no LPD Tenda do LPD em Taubaté A gente tem agora Três casas Pra cuidar de vocês Basta vocês Querer E ter Vergonha na cara E atitude de homem Mulheres de Deus Porque o que governa Nossa vida Não é o seu órgão genital O que governa Minha vida Não é órgão genital O que governa Sua vida Não é órgão genital Não é um furico Um butico Que manda em você E domina você Mas tem que ser A presença do Espírito Santo A homoafetividade Homossexualidade Essa construção social É O mal desse século Pessoas se destruindo Pessoas se mutilando Pessoas Sentindo Achando Tudo contrário Do que Deus Ensinou Tudo contrário Romanos 12 E renove A sua mente Mude Sua mente Para que você conheça O que é bom Agradável E perfeito É a vontade É a vontade De Deus Não tem requisito Para a gente fazer Uma transformação Pagar uma cirurgia Um homem Na igreja De peito Uma mulher Sem peito Barbuda Na igreja Traz desconforto Traz Constrangimento Então a gente Pensa em Primeiramente Devolver Sua dignidade Ajudá-los A ter Seu corpo Seu estereótipo Transformado Por Deus E pelo LPD Pastor Mas não é melhor Esperar A transformação A metanoia A conversão Eita Terra Isso dura anos 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 A vida inteira Você tem que se converter A vida inteira A gente pensa É mais uma Suzana É mais um Um Rafael Panarelo É mais É mais um Riquelmo Araújo Não Nem todos São iguais A gente pensa A gente quer Que seja igual A Laís Igual a Isabela Que tenha o caráter Igual da Kim A Kim já está começando A se vestir de mulher Vai colocar As mamas A Kim Uma moça linda Uma mulher linda De cabelos cacheados A Laís A Laís O Rick O Johnny Pastor Johnny Queria Que todos Tivessem Aquela sensibilidade Aquela delicadeza Aquela Ousadia Pastor Johnny Você tem o meu amor E o meu carinho Resgatados Pela fé Eu queria que eles fossem Igual o Johnny Igual o Robert De Diego Que ainda que cortou Tirou seu genital Mas é centrado Organizado Limpo Cheiroso Maravilhoso Educado Teólogo Professor Mas não são iguais Queria eu Terra seca Que você fosse igual Pastor Flávio Tivesse vergonha na cara Atitude Medo Tremor Temor Respeito Pelas coisas de Deus Mas vocês não tem Nem todos tem Mas a maioria Graças a Deus A gente tem se alegrado Eu tenho me alegrado Com a vida do Iago Com a vida do Taylor Que está lutando Para ficar firme Com a vida de vários O Branco José Lísio O Luiz Carlos Que vocês nunca viram O Luiz Carlos Trazendo escândalo Não vai ficar olhando Para gente mentirosa Oportunista Vagabundos Que não querem trabalhar Não querem fazer nada Na vida E vem para a rede social Dizer que foi vítima Do LPD Você não é vítima De ninguém Carcará Cobra Pessonhenta Você não é vítima De ninguém Ninguém é vítima Deus não tem pena De você Deus não tem ninguém Por coitadinho Deus não ajuda Quem quer Não ajuda Quem precisa Deus ajuda Quem luta Quem tem fé Anda E busca Jesus Cristo Como seu salvador Vocês não vão Tripudiar Nem passar Por cima De LPD Porque o dono Dessa obra O chefe O rei O patrão O líder É Deus Eu sou Apenas um instrumento Na mão do Senhor Tem mantendedores Tem intercessores Tem médicos Tem clínicas Tem casas Tem igrejas Basta você Querer Se você Caiu Se você Desistiu Se você Parou É porque Você Não presta Para nada Mas que um dia Você se arrependa Que um dia Você esmude Porque igual Essa moça Existe Vários Mas libertos Por Deus Existe Centenas E centenas De rapazes Que estão Sendo transformados Por Jesus Através Do poder Do evangelho De Cristo E através Das nossas Atitudes Nós somos As mãos E os pés Físicos De Deus Susana Laís Johnny Rick E o Robert Diego Estão fazendo Entrevista Na Karina Bach E muitos Outros canais Além do Pastor Flávio Porque eu quero Que Deus Brilhe na vida Deles Eu quero Jesus Brilhando Na minha Vida Todo dia Todo dia Pastor fala Rascado Vocabulário Do mundo Para vocês Entenderem Que Jesus Está neste Lugar Na nossa Vida Não existe Nunca existiu Clínica Clínica Clandestina Nunca Nunca houve Nunca teve Nunca aconteceu Nenhum crime Nunca Sequestramos Ninguém Nunca Judiamos Ninguém Tem comida Tem amor Tem alimento Tem cama Tem ensino Bíblico Tem igreja Tem palavra Para quem quer Mudar Para quem quer Sempre tem o jeito Mas para quem Mas para quem não quer Bando de sem vergonhas E mal caráter Tem desculpa Tem desculpa Desfarrapada A síndrome de Adão Foi a mulher Que você me deu Foi o pastor Que não me ajudou Foi porque me abandonaram Na rodoviária É mesmo É mesmo Cobras Não foi não Foi porque você tem O caráter De Judas Porque vocês São o cão Em pessoa São um diabo João 6 Versículo 70 Jesus escolheu Doze Mas um deles Era um diabo Jesus conhecia O caráter De Judas Jesus sabia Que Judas Era mau caráter A gente ajuda Todos Quem presta E quem não presta E hoje eu entendo Porque Deus permitiu Que eu ajudasse Porque o nome dele É glorificado Na minha vida O nome do Senhor É glorificado Na minha vida E quem não quis Problema é seu Quem caiu Problema é seu Nós não somos Responsáveis Por suas quedas Por seus fracassos Pelos seus Desvaneios Não somos Culpados Porque você Não conseguiu Não deu certo Não quis Entendeu bem Deus abençoe vocês Continue ajudando O LPD Porque vocês Porque vocês vão Conhecer a Tabita A Ívila Vão ver A Kim A Isabela E a Elisângela Colocar suas mamas Não é porque Uma não quis Outra também Não quis Uma fugiu Fugiu Da minha casa Bêbada E foi para Ex-mulher E hoje já está Com outra mulher Da igreja A igreja Ficou toda Devastada Pela sua Sujeira Imunda Não é porque Elas desistiram Que eu vou deixar De ajudar a Tabita Tabita Seja bem-vinda No LPD Eric Ibilan Kim E todos Que querem Uma libertação Libertos Por Deus Moab Nós amamos Você Só cuidado Com a língua Com a língua Que é o chicote De todo Seu corpo E de toda Sua vida Cuidado Com a língua De vocês Use elas Para proclamar O Evangelho De Jesus Para a libertação Dos cativos Para a libertação Dos escravizados Use sua língua Seu corpo Sua vida Para servir A Deus Romano 6 19 Assim como eu Servia o diabo E o mundo E as maldades Hoje Eu uso minha vida Para a santificação E a justiça De Deus Não tenho medo De processos Não tenho medo De nada O dia O dia que eu For preso O dia Que eu morrer O dia Que me lançarem Buraco Covo Na prisão O dia Que me matarem Vai ser por pregar A verdade O Evangelho De Jesus Cristo A travestis A gays A lésbicas A bandidos Os drogados Adúlteros E todos Aqueles Quem quer Ou quem não quer Porque João No João 15 João 10 27 Eu conheço Os meus E os meus Ouvem Minha voz E me seguem E você Não pode Seguir Jesus Do jeito Que você É Deus Não ama Ninguém Do jeito Que é Senão Não mandaria Você nascer De novo Renunciar O mundo Se render A Deus E negar A si mesmo Fiquem na paz De Jesus Povo lindo De Deus A paz Povo lindo Irmão Douglas Na beleza Glória a Deus Irmãos Nós estamos aqui Fazendo Uma limpeza Aqui na tenda E hoje Irmão Douglas Ele pegou Para ele Para o irmãozinho Adriano Não é? É para ter um estresse Está atensado não Não é? Estou não Então estamos aí Queridos Hoje nós estamos aqui Fazendo uma limpezinha E o Douglas Estou aqui atrás Sabe só Deixou Estou aqui Viu Estou aqui Estamos aqui Mantendo nosso lugar Porque a gente mora aqui Quem mora A gente se quer é porco A gente não é porco Está bom amados Deus abençoe Bom dia para vocês E nós vivemos Para cada um de vocês Um ótimo Junho Exerente de ontem Choveu aqui Deu bastante vento Vocês podem ver Caiu bastante folha Mas nós estamos aqui Na pele A obra de Deus É assim Ninguém fica parado Não Estamos aqui Para servir de Jesus E Deus fica muito feliz Com nossas atitudes Em prol A casa dele Deus abençoe vocês Por favor de Deus Fiquem na parte Deixem Vamos lá Tchau 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 Tchau